A polícia procura por dois homens que assaltaram um posto de combustíveis em Teófilo Ottoni. Além de roubar o dinheiro do caixa, o ladrão ainda assaltou um dos clientes e levou da vítima cerca de 250 reais. Veja só o flagrante. Os dois homens chegam de moto. O garupa vai direto ao escritório. Dois clientes estão no local quando o ladrão mostra a arma e anuncia o assalto. Ele rouba primeiro um dos clientes, depois pega todo o dinheiro que está na gaveta do caixa. Veja que o rapaz de capacete ainda revira a mesa do funcionário à procura de mais dinheiro. Sem pressa, ele recolhe até as moedas. Segundo testemunhas, o ladrão procurava por um cofre, que não foi encontrado. Depois do roubo, ele sai, sobe na garupa da moto e a dupla de ladrões vai embora. A motocicleta estava com a placa dobrada e não foi possível anotar o número.